E aí, meu povo? Coisa boa tá aqui. Gente, só quem é mulher sabe o desespero que é pegar a cartelinha do anticoncepcional e ver terça e já ser sexta. Não, gente, é que nem quando você sai de casa, anda em uma quadra e fala Meu Deus, cadê minha máscara? Misericórdia. É o mesmo desespero. Eu não sei se vocês tomam anticoncepcional. Eu tomo há muitos anos. E eu tomo um anticoncepcional chamado IAS. Que, se você esquece de tomar uns comprimidos, completa o nominho IASMIM. E daí, minha filha, parabéns pra mamãe. Ninguém quer. Olha, o IASMIM é um remédio meio caro, sabe? Mas tem o genérico. O genérico do IASMIM é o Clayra, que também tem nome da criança. Entendeu? Mas parece que é uma criança que não é tão privilegiadinha, né? A IAS, ela joga tênis. A Clayra tem aquele cheiro de pota e de creche. Ai, eu seria clara, com certeza. Eu tava lendo a bula do anticoncepcional esses dias, aí tava assim. Use em caso de coito desprotegido. Gente, quem que escreveu isso? Se é a Bruna escrevendo, eu coloco. Use em caso de carequinha sem touca. Que eu acho que fica mais acessível pra gente entender. Eu pesquisei como é que o anticoncepcional funciona no nosso corpo. Na verdade, o anticoncepcional faz com que dois hormônios não deixem o espermatozoide ficar no útero. Não parece dois, segurança de balada? Que não deixa... Não, 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 espermatozoide... Você? Hum, hum. Tô vendo aqui na lista da Laricinha. Você não tá. Teu nome não tá. O quê? Carequinha sem touca não vem. Ai ele insiste. Ele fica insistindo pro segurança. Segurança fala... Parou a gozação. Eu gosto dessas piadas de chusão. Isso, aplauda essa desgrama. Na verdade, gente... Nos últimos anos, foram criados vários métodos contraceptivos pra mulher. Criaram o DIU. O DIU é aquela anteninha que você põe no útero, sabe? Que pega MFM, é uma coisa boa. Se não pega, você põe um bombril na ponta. Nossa, é incrível. Tem um também, que é o esponja uterina. Esponja uterina, você não engravida, porque o espermatozoide, ele fica ocupado lavando a louça. Foi isso que eu entendi. Deixa. Queria falar pra vocês que um amigo meu esses dias ganhou um chocolate de uma marca que eu nunca tinha visto na minha vida e aí eu olhei pra ele e falei, amigo, eu acho que esse chocolate é meio ruim, né? Eu acho que é de uma marca vagabunda. Ele falou, Giovana, respeita. A marca não é vagabunda, a marca é econômica. Eu disse, a partir de hoje, só me chame de econômica. Ai, gente. É mulher econômica, entendeu? É a mulher da Black Friday, entendeu? Liquidação da Marabras, come à frente, come atrás. É isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ser vagabunda com orgulho, entendeu? Tava vendo, inclusive, no dicionário, queria falar pra vocês, tava vendo no dicionário, o significado da palavra vagabunda, né? Dei uma pesquisada e significa mulher que se comporta de forma imoral. Aí eu fui pesquisar o significado de moral, né? Que é o contrário de moral. Aí tá escrito, conjunto de regras e valores que tem como ideia central o conceito de bem e bondade. Gente, eu não sei as vagabunda Nutella, mas eu já fiquei com muita gente nessa vida. E, consequentemente, já fiquei com muito feio. Se o que eu fiz não foi bondade, eu não sei o que foi, entendeu? Eu não queria nem ficar com o Cleito, era só apagar o espaço do céu, sabe? Queria falar pra vocês também que eu não sei na vida de vocês, mas na minha, ultimamente, rola, tá igual boleto, assim. Eu nunca quero e sempre recebo. Nossa! O meu direct do Instagram é uma desgraça, gente. É uma desgraça, sabe? Os homens não têm noção nenhuma de nada, porque o homem acha que o nude pra mulher é igual é pra eles. Não é, gente, não é. Porque o homem, ele recebe uma beonceta, é, feliz ano novo, estoura champanhe. A mulher, ela recebe uma rola, ela olha e ela fica assim, nossa, que cabeção. Tiago Ventura parou de usar boné. É isso que a gente pensa, entendeu? É isso. Não. Na verdade, o único motivo por que mulher gosta de receber nudes, eu vou falar pra vocês. É porque pinto é igual apartamento à venda. A gente quer ver uma foto pra ver se vale a pena a visita, entendeu? Só que pode reparar que tanto no nude quanto na imobiliária, eles sempre tiram a foto de um ângulo pra parecer muito maior. Muito maior. Aí, você chega ao vivo e fala, mas era kitnet? Sempre uma enganação, gente. Sempre uma enganação. E eu acho que é isso, sabe? A gente tem que ser vagabunda militante, entendeu? Tem que levantar a bandeira, baixar a calcinha. É isso, sabe? É isso. Eu queria até falar pra vocês que esses dias, por exemplo, eu fui fazer um show no Mato Grosso e tinha um cara que eu ficava em Florianópolis, solteirão, pegava geral, comia todo mundo, a gente ficava às vezes. Aí, fui fazer um show no Mato Grosso, mandei uma mensagem pra ele falando assim, dia 5 você vai estar aí? Ele falou, vou. Eu falei, então põe na tua agenda que dia 5 manda em caps lock. Eu vou quicar nessa rola. Eu sou assim. Aí, ele falou, eu tô casado. Aí, eu falei, então deixa eu apagar a mensagem pra tua mulher não ver. Ele disse, ela que leu pra mim. Tchau, gente. Gente, boa noite. Tô muito feliz de estar aqui. Graças a Deus eu não tô em casa. Porque essa pandemia me fez descobrir que eu conhecia apenas 30% dos peidos do meu marido. Tinha 70% de peido ali que eu não tinha conhecimento, eu não tinha consciência. Eu tinha visto só a superfície, gente. Aquilo ali é um iceberg de peido. Eu tô fazendo reunião do Zoom na minha casa. Ele peida, as pessoas acham que sou eu. Como é que eu vou explicar pelo Zoom que não sou eu? Gente, meu marido peida tanto que as pessoas não acham que eu uso o aplicativo Zoom, acham que eu uso o aplicativo Pum. Eu não sei. O carnaval 2021 foi cancelado, mas eu tô de boa. Eu tô com o Lodum em casa. Ô, tô bem. Gente, há tanto tempo ouvindo os peidos do meu marido que eu sei até identificar alguns deles já. Tem o talentoso, é o que chamo talentoso, que é o que sabe fazer beatbox, né? Tu, tu, pff. Tem o irônico, que é aquele que olha pra mim e faz assim, ó. Tem o vagabundo, que é aquele que só assovia, né? Aquele que é o pneu de bicicleta estourando, que é uma mistura do irônico com o vagabundo, que é pff. Mas a gente é casada, a gente é casada há 10 anos, sabe, gente? E nós somos um casal comum, normal, como qualquer um aqui, tá? A gente começou bonitinho, depois a gente foi embarangando. Por quê? Porque se você é um casal e você quer ser fiel, você tem que se tornar infodível. É isso. Se as pessoas quiserem transar com você, é difícil você ser fiel. Mas no meio dessa pandemia aí, uns dois meses atrás, meu marido começou a malhar. Eu vou repetir, 10 anos juntos, no meio de uma pandemia, chuva de gafanhoto, a galera comendo churrasco de morcego na China, essa nota de 200 reais feia. Eu tenho que lidar com tudo isso agora, eu tenho que lidar com meu marido malhando, gente. Todo mundo aqui sabe que o casamento tem uma regra. Qual que é a regra do casamento? A gente vai desistir junto. É isso. O que que esse filho da puta tá fazendo? Todo mundo aqui sabe, gente, que o último dia que o casal vai ser bonito é o dia do casamento. Por isso que a família contrata fotógrafo. Aí ele vira pra mim e fala assim, não, Carol, você também pode ter uma vida mais saudável. Oi? Eu casei com o doutor Drauzio Varela? O que que tá acontecendo aqui? Desculpa, eu não casei pra ter uma vida saudável, eu casei pra usar crocs em público. Eu casei pra usar aquelas piranha verde de plástico na cabeça. Eu casei pra deixar a minha barriga virar uma almofada anatômica para a minha vagina. E não adianta, gente, não adianta. Eu não vou me divorciar, eu acho que tá muito difícil você entrar no relacionamento hoje, tá? Hoje você vai no encontro, quem é que vai pagar? Você não sabe mais. Enquanto mulher, você não quer pagar, porque vai tomar no cu. Mas também a gente tá num momento de empoderamento feminino, você também não quer que o cara pague. O que que a gente faz, gente? Minha sugestão é tá no encontro, come e sai correndo. Gente, gente, posso começar? Já tá o pessoal aí vendo a gente. Gente, eu sou a Cris Wesson e hoje eu tô aqui pra falar sobre girl power. Esse termo que é tão bonito em inglês, não é? É lindo em inglês, não é? Girl power. Quando a gente traduz poder da garota, fica meio com a fodiga, né? Parece um pouquinho, assim, título de novela da SBT, não parece? Mas eu vou falar sobre isso. E algumas pessoas me mandaram perguntas sobre o tema e o comedy quis que eu respondesse, gente, não entendi. Sou a pior pessoa pra responder as coisas, mas eu vou responder, tá bom? Então eu vou pegar as perguntas. Já peço desculpa desde já, tá? Porque não quero agarrar essa inimizade, mas acho que vai rolar essa inimizade. Vamos lá, ó. Renato do Mato Grosso do Sul. Ele perguntou assim, Cris, se um cara abre a porta do carro pra você, qual sua reação? Olha, rei, assim, depende, tá? Se o carro estiver em movimento, eu grito. Agora, se o carro estiver parado, eu grito também, porque eu dirijo sozinha, então é um assaltante, é melhor gritar. Larissa de São Paulo. A Lari, a Lá, perguntou assim, Cris, quem é o melhor apresentador do Comedy Central? Cambota, né, gente? E a melhor apresentadora? Cambota, né, gente? O Stefano, gente, tô... Stefano de Santa Catarina perguntou, Cris, por que toda mulher dirige mal? Ai, Stef, que energia gracinha você trouxe pra cá. Que gostoso. Vou te responder, tá? Assim, de um jeito bem amoroso. Ó, Stef, assim, eu acho que, assim, toda mulher dirige bem. Tirando a sua mãe, né? Que deve dirigir mal, porque causou esse acidente que é você. Ai, gente, ó, é só agarrão da amizade mesmo com as pessoas. Beijo, Stef! Desculpa, gente, eu vou parar de responder essas coisas, porque eu acho que eu vou ser cancelada. Desculpa. Desculpa, beijo, Brasil, amo vocês. Ó, gente, o negócio é o seguinte, vocês sabem? Quando o Comedy me chamou pra fazer isso aqui, eu falei, claro, cara, que bacana, claro que eu faço, mas, ó, é assim, eu sou atriz, eu sou improvisadora, eu sou roteirista, mas eu não sou stand-upper, tudo bem? Ai, o pessoal do Comedy falou, Ih, Cris, fica tranquila, é tipo um bate-papo, vai ter um sofazinho, os peperetes pra vocês. E aí eu chego aqui, eu estou sozinha, em pé, diante de um mic, gente. Ou eles querem que eu vire stand-upper, ou pastora, eu não sei o que é pior. Tá?